Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem Você nasce, 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 nasce Chega o calor, não dá pra te colar Nesta subiu, já não vai te colar Eu quero ver quem vai se segurar Quando você vai dançar, quando você vai dançar Vem no grau, pra não afim É pra Lenor, aqui no papio Aperte o cinto que o brega vai tocar E o mundo vai dançar É tentação, emoção, fritação Botando no coração, que ele vai acelerar Vem cá, menina, quando toca essa batida Todo mundo se anima e começa a remolar Preste atenção, no poder da tentação e da buzina Quando toca, fazendo o saindo chão Preste atenção, no poder da tentação e da buzina Sina, 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 sina Sendo chão, é pra nós Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri